Joaninha, menina, para com isso! Não, para! Não vai cortar esse cabelo não! Menina, você não tem esse cabelo não! Já vai clicando em gostei, hein? Já vai clicando em gostei, porque agora eu tô aqui, ó, cara lavada, água e sabão, só que não, toda maquiada, toda linda pra mostrar pra você o resultado da minha franja. Joaninha, você tomou uns vinhozinhos, que corajosa você é! Ai, deixa ela! Ela é cabeleireira profissional. Ih, não é nada! Ficou tudo torto essa franja? Ih, cabelo mal cortado! Comadre, para de pânico! Eu cheguei aqui pra te mostrar, ó, como é que ficou minha franja, ó! O que que você achou? A dúvida, a primeira dúvida era essa, né? O resultado final. Inclusive, hoje eu fiz uns cachinhos, assim, bem largo, e estou aqui, ó, brincando com o meu cabelo pra te contar duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, eu não sou cabeleireira, mas, durante um tempo cuidando do meu cabelo sozinha, eu aprendi o que é bom e o que não deve ser bom pra você usar, ó, desde a raiz até as pontas dos meus cabelos. Inclusive, a forma de pentear, as escovas que eu devo usar, porque, ó, não sei se você sabe, os meus cabelos são bem cacheados, tá? E quando eu faço eles lisos, hum, comadre, eu tenho que usar a escova certa, porque senão eu vou destruir esse meu cabelo. Joaninha, então você estudou de cabelo, você estudou os penteados lá no curso de maquiagem? Sim, eu estudei no curso de maquiagem, eu fiz algumas aulas pra gente poder dar os truques pra quando alguém pedir pra gente ir maquiar e pedir também, que a gente dá uma arrumada no cabelo. Inclusive, em editorial de moda, eles amam o maquiador e cabeleireiro. Tudo uma pessoa que faz as duas coisas. Agora, de corte, eu não entendo muito não, mas, segui as instruções do Marco de Biagem, adorei a franja nova, ficou até mais jovem, o que você achou disso? E também, nesse mesmo vídeo, tinha algumas dúvidas de algumas pessoas perguntando quais eram os pentes que eu uso, as escovas que eu uso, o que era legal, já que muitas meninas têm os cabelos cacheados e elas gostam, assim, ó, de viver livre. Tem dica, elas querem estar lisa, tem dica, elas querem o cabelo mais andulado, Enfim, Joaninha vai falar assim, Ai, Joaninha, então você teve essa ideia desse título do vídeo? Não, comadre, eu estava vendo o vídeo do Brad e eu amei as dicas que ele deu. Daí, o seguinte, eu copiei o título do vídeo dele. Agora, a experiência com tudo que eu vou mostrar aqui é minha pessoal, tá? Só o título do vídeo que eu peguei dele. Vou deixar o link do canal dele aqui pra não ter problemas, né, menino? Então, ó, vamos lá falar do nosso cabelo. A primeira coisa, que é o seguinte, que todo cabeleireiro de bom gosto, ele vai sonhar ou vai ter essa escova aqui, ó. Joaninha, que nome, que escova é essa aqui? Por que tem essa escova? Por que os cabeleireiros que tem comadre? É como alguém sonha com uma Hermes ou com uma Chanel. Essa escova aqui é a Chanel, a Hermes de todos os cabeleireiros, tá? O cabeleireiro, quando ele entende de cabelo, ele vai querer essa escova aqui, que é a escova mais cara, mais bambambam, mais isso, mais aquilo, que é da Maison Pearson. O seguinte, essa escova aqui, ela é boa assim, tá? Ela não é só tão cara não, tá? Porque ela é de nylon e tem cerdas naturais também de javali. Pois é, tem, né? E o que que ela faz diferente, comadre? Esse formato dela, a gente pega aqui embaixo do cabelo, ó, você passa bem no couro do cabeludo e você vai penteando. E o que que ela faz quando você faz isso? Ela simplesmente tira o óleo que a gente produz natural, dá raiz do couro cabeludo e traz pra todo o cabelo, deixando assim um cabelo mais brilhoso, mais volumoso, mais lindo, mais incrível e tudo. Super indico essa escova aqui, uma pena que ela é cara, tá? E essa escova só serve para pentear o cabelo, ela não aguenta um secador, por exemplo. Por que que eu estou falando isso? Porque sim, eu tenho duas escovas de cerdas não naturais e também que elas servem para fazer o que? Secar o cabelo. Menina, os meus cabelos são muitos cacheados e eu uso essa escova chamada escova raquete para secar o meu cabelo. Muitas vezes eu só coloco aqui, quando eu estou com pressa, por exemplo, eu coloco aqui abaixo, pego o secador, ponho o secador em cima, puxo, vou trazendo pra ponta, todinho, aí ele seca o cabelo, não dá nenhum formato no cabelo porque ela não aguenta fazer todo aquele round, todo aquele círculo, aquelas ondas que nós gostamos no cabelo. Mas ela seca assim. Daí quando eu seco todo o meu cabelo, eu dou assim, eu dou um coquezinho aqui atrás, prendo e depois solto e é maravilhosa. Então todas as vezes que eu vou retirar o meu excesso de água do cabelo, eu tiro com essa escova que é da Veda ou com essa daqui que é The Big Brush. Essas duas aqui, elas aguentam o calor do secador. E são maravilhosas. E não esqueça de deixar as suas escovas limpas. Vou deixar linkado aqui um vídeo como eu limpo as minhas escovas, certo? Então essas escovas aqui é pra tirar o excesso de água e eu não gosto muito de modelar não, tá? E me responde aqui, você modela o seu cabelo com essas escovas aqui? Porque no meu não dá certo não. Não sei se é porque o meu cabelo é muito grande. Enfim, ajuda muito no... Pra secar. Modelar não, tá? Pra modelar, eu gosto muito, pra meninas, os cabelos cacheados, que é maravilhosas, são essas escovas aqui, ó. Joaninha, que escova é essa? Que interessante. O que ela tem de diferente? Deixa eu falar, ó. Primeiro vamos falar do tamanho, ó. Tem um tamanho maior e vai diminuindo de tamanho até chegar nessas duas aqui, que são as duas que eu mais uso. Pra ser bem sincera pra você, no meu dia a dia eu uso essa daqui, ó. Porque ela pega bem desde a raiz e vai. Aí deixa eu contar uma história. Se você não tem muita experiência em manusear a escova, você vai não gostar dessa daqui, tá? Porque ela exige um certo esforço, tá? Você tem que prender bem ele e puxar bem o cabelo. Então você tem que ter um domínio bom da escova. Por quê? Porque ela tem cerdas naturais e cerdas de nylon. O que vai acontecer no seu cabelo quando você usa essa daqui? Você vai conseguir alisar melhor o seu cabelo. Com certeza vai alisar melhor o seu cabelo. E essas cerdas naturais junto com a de nylon dá um brilho incrível, tá? A marca dessa daqui é GHD, que eu amo, tá? Tem um secador, tem quase tudo deles, tá? Então essas duas aqui são de certas naturais. Todas essas daqui, ó. Certo? Percebeu que essa daqui tem uma pontinha assim? Por que tem essa pontinha aqui? Porque nessa pontinha a gente vai, a gente dividindo o cabelo por sessões por sessões. Ó, você pega aqui, ó. Pega todo o cabelo aqui e a raiz dela tá toda branca. Comadre, você já me conhece e sabe que a minha raiz fica assim, ó. E você vai puxando. Olha a pressão que você tem que dar no seu cabelo, certo? E isso aqui, ó, você modela muito o seu cabelo. Só penteando aqui, ó, você já sente a pressão que tá no seu cabelo. Ah, e outra coisa que eu não posso deixar de esquecer. Tudo aqui embaixo, isso aqui, ó, não é madeira não, tá? É cerâmica. Das boas que não machucam o seu cabelo, tá? Em todos os meus tamanhos é pra isso. Agora, eu tenho essa outra aqui. Essa daqui eu costumo falar pra quando eu estou com pressa. Deixa eu pegar tudo aqui que você vai se divertir comigo, com as minhas coisinhas. Olha o monte aqui, ó. Olha o monte que eu tenho, tá? E, ó, cada uma delas é pra algum certo tamanho, tá? A grande, por exemplo, essa daqui, ó, eu uso pro cabelo maior aqui, tá? Uso menos do que a outra. Quando eu estou com preguiça, porque essa daqui com cerdas naturais e nylon, ela me exige um esforço maior, tá? Quando eu estou com preguiça, eu vou nessa daqui que ela não faz esforço nenhum. Seu cabelo entra aqui, ó, e vai rapidinho. Agora, se o seu cabelo tá muito frizz e tá bem assim enrolado, é bem cacheado, muito frizz, essa aqui não vai resolver seu problema não, tá? Não vai de jeito nenhum. O que vai resolver seu problema é essa daqui, tá? Cabelo frizz, enrolado, é essa daqui. Foge essa daqui. E aqui dentro também, ó, tem o cerâmica, né? E quando você solta o secador aqui, o ar atravessa de um lado e pra outro. Isso aqui esquenta demais, tá? Aqui, ó, o secador, você pode observar que o ar não atravessa como atravessa aqui. O ar fica preso no local. Por isso que se torna mais difícil de você modelar. Então, cabelos com frizz e cabelos enrolado, ama ficar liso com essa cabeça aqui. Essa daqui funciona muito, mas é menos, tá? E eu tenho todos os tamanhos, porque quando eu estou de franja, eu gosto de modelar bem a minha franja. Ó, como que é fácil fazer a franja ficar bonita e direitinha. Certo? Agora, deixa eu falar assim, um pente que você tem que ter na sua casa é o seguinte, é esse pente com o cabinho aqui, tá? Esse pente me ajuda muito, comadre, muito mesmo para fazer os penteados. Lembra que eu fiz aquele curso de penteado? Deixar o cabelo mais modelado. Ele me ajuda a arrumar, assim, dá um acabamento mais no cabelo. Eu amo, amo, amo. Fora que tem esse cabinho fininho aqui, ó, que a gente se diverte com ele, tá? E você sendo cacheada ou não, o interessante quando você está no banho, você precisa de ter um pente com essas coisinhas, com os dentinhos largos, assim, ó, tá? Que eu costumo chamar de banguelo. Eu tenho um de madeira desse daqui que fica lá no banheiro. O que que acontece? Quando eu passo a máscara, eu pego o meu pente e pentei ele todinho, tipo fazendo uma fitagem no cabelo. Ajuda muito você distribuir toda a máscara no seu cabelo com esse pente aqui. Então, esse é um pente que eu acho que você tem que ter na sua casa, tá? Se o seu cabelo for bem cacheado, bem cacheado mesmo, usa esse daqui. Esses pentes aqui eu tenho, mas eu não uso muito, pra ser bem sincera com você. Esses outros daqui, ó, desse daqui eu uso pra penteado, às vezes quando eu quero acertar o cabelo do meu marido ou alguma coisa assim que ele pede, né? Não é cortar, acertar, porque ele acha que tava torto, alguma coisa assim, tá? Porque cabeleireira eu não sou, eu sou maquiadora. Agora, quando você vem aqui me assistir, clica em gostei, comenta e participa, eu me torno assim profissional de tudo. Brincadeira, comadre. Agora, eu amo compartilhar minha experiência e pra você ver que realmente eu amo cuidar do meu cabelo, eu tenho todos esses toques aqui em casa, tá? Não vivo sem, certo? Então, eu super indico pra você aprender a cuidar do seu cabelo, porque existem profissionais da área que dão dicas erradas pra gente, tá? Eu vou gravar um vídeo pra você contando de quais cabeleireiros, não vou falar nome, lógico, né? Que destruíram, o que eles fizeram que destruíram o meu cabelo, tá? Por isso que eu volto a afirmar pra você, eu aprendi muito a cuidar do meu cabelo e as minhas experiências eu compartilho aqui com você todos os dias, não esquece de voltar aqui amanhã não, tá? Beijo grande e até amanhã. Tchau!